Maranata! Oi gente, tudo bom? Começando mais vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje, estou com a minha mãe! Não, mas isso nem pra participar das vezes, eu tô com você mesmo. Gente, me deu vontade de comer doce? Não que não tenha doce pronto em casa, mas eu gosto assim de sofrer, entendeu? E eu vou fazer um doce, e eu vou fazer um doce que eu já procurei tanta receita em vídeo no YouTube e não achei, e resolvi ser a primeira. Se vai dar certo, se não vai, mas vocês estão assistindo e eu tô gravando, que é coxinha de leite ninho com Nutella. Ai, me vai estragar as coisas. Mãe, mãe, você não acredita no meu potencial? Você não acredita? Eu sou um confeiteiro. Hein? Eu tô perguntando! Tá, ela não acredita. Agora eu vou perguntar pra minha irmã e pro meu pai. Gente, eu tenho super potência pra fazer isso. Lise, você acha que eu consigo fazer uma coxinha de leite ninho com Nutella? Não, porque você é muito dramática. E tá na toalhinha pra você não... Opa, merda! Mãe, a Elisa falou que eu não consigo porque eu sou muito dramática. Onde que eu sou dramática? Ai, gente, olha. Vamos lá. Vamos perguntar agora pro meu pai. Você acha que eu tenho potencial pra gravar um vídeo fazendo coxinha de leite ninho com Nutella? A característica do perfil sócio. Tem. Tem. É de leite ninho com Nutella. Gente, ele foi o primeiro a acreditar em mim. Leite ninho com Nutella, se você não entender disso aí... A minha mãe falou que eu não tenho essa capacidade e a minha irmã falou que eu sou muito dramática. Não, leite ninho com Nutella, você entende? Você vai querer provar? Um só. Gente, agora eu tô confiante, entendeu? Já vai deixando seu like antes de acabar o vídeo, porque quando acabar você não vê que ele dá. Ai, Deus, por favor, não ri. Mas é, vou preparar todas as coisas. Gente, eu até comprei açúcar de confeiteiro, cara. Tem que dar certo. Tem que dar certo. Oi, querido. No restaurante, temos coxinha de leite ninho com Nutella e leite ninho com brigadeiro. Qual é a sua preferida? O que tem mesmo? Brigadeiro e Nutella. Brigadeiro e Nutella. Já pede pra deixar o like. Deixa o like e o joinha. Se inscreve no canal. Pede pra se inscrever no canal. E deixa o joinha. Eu acho que ele é surdo. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Então, vamos começar. A primeira coisa que a gente vai fazer, gente, é ter que pegar uma panela, um recipiente, uma bacia. Pra você poder fazer a sua receitinha, né? É verdade. A primeira coisa que a gente vai falar não. Eu já ouvi, vai tentar mostrar, então eu vou mostrar como se lava não. Vou colocar um sublinhinho. Passa na... Ai, minha mãe veio olhar se eu não queimei nada ainda. Não, eu vim pela vontade de comer alguma coisa. Por que você me voou? Você vai fazer pipoca. Gente, minha mãe dá vontade de comer alguma coisa, ela vai ser pipoca. Ela viveria de pipoca. Eu tinha que passar água, eu acho, antes, mas vai de vocês. O seu papo é rosto. Você não precisa passar água, eu não. Então, mãozinhas lavadas e secas. Meu, eu não comei uma, porque ela é uma pessoa frita. Eu vou começar. Ó, gente, a primeira coisa que a gente tem que pôr é o leitininho. E é 200 gramas de leitininho. Essa lata de leitininho aqui, ó, tem 400 gramas. Então, eu meio que submeti que isso é 200 gramas, que tá na metade. Mas se não for, vai ter que ser, entendeu? Então, você coloca aqui todo o leitininho. Vou mostrar pra vocês a quantidade que deu na minha bacia. Gente, ó, deu isso aqui na minha bacia. Minha bacia é super grande, super grandona. Deu isso aqui. Eu acho que não vai dar muito. Mas é, deu isso. Então, eu coloquei aqui o leitininho, eu mostrei pra vocês tudo certinho. Agora, eu vou colocar a lata de leite condensado. Tá pedindo pra gente colocar 3 quartos de leite condensado. O que é 3 quartos? Eu não faço a mínima ideia. Ai, Deus. Eu aqui nem a mínima, gente. Então, eu vou colocar, tipo assim, deixar faltando 3 dedos. E pra mim, isso é 3 quartos. Não, ó, se aqui tem 4 dedos, eu tenho que tirar 3 dedos. Então, eu vou deixar faltando 1 dedo. Vocês entendem, meu bacia? Ó, aqui são 4 dedos. A minha lata é 4 dedos. Eu quero 3 dedos de 4. Então, eu vou deixar sobrando só esse. Vocês entendem? Então, tá. Eu não sei se faz sentido que eu falei isso. Eu acho que isso aqui... Tá mais do que bom. Não. Isso. Isso aqui. Tá mais do que bom. Vou mostrar pra vocês. Sobrou isso aqui na lata, que pra mim é um dedo, entendeu? E aqui, deu isso aqui no leite ninho. Qualquer coisa, se precisar pra ficar mais molinho, pra dar pra moldar, eu coloco mais. É isso. E agora, antes da gente misturar, meter a mão na massa, a gente precisa colocar 5 colheres de sopa de açúcar de compra inteiro. Esse daqui é o açúcar rosinha, gente. Foi o açúcar mais fácil de encontrar no mercado. Porque pra mim, açúcar é tudo igual. Açúcar de competeiro, açúcar em cristal. Todos, pra mim, são super iguais, entendeu? Todas adoçam. Mas esse daqui é o saco rosa e é o açúcar mais mesadinho, mesmo que o saco sendo pequeno. Então, tira bem bonitinho pra vocês, né? Mais uma farinha também, um sal, seu leão. Ó, uma colher. Esse eu vou chegar mais pertinho pra vocês terem ideia de quanto que eu tô colocando na minha colher. E se der certo, vocês fazem igual. Se der errado, vocês fazem totalmente diferente. Duas, três, nossa, super difícil colocar na colher, galera. É muito melhor colocar de olho, quando você sabe a receita, né? Gente, é muito difícil. Fica totalmente empedrado. Então, ele sai as pedras. Quatro. Cinco. Pronto. Perfeito. Voltamos pro nosso lugarzinho. Vamos começar a misturar, gente, tudo isso daqui. Eu vou colocar vocês um pouquinho numa vista um pouco melhor, pra vocês terem ideia do que eu tô fazendo, de como tá indo o ponto ao invés de eu ir mexendo, entendeu? Então, coloquei vocês aí. Vou dar uma mexidinha, gente. Daqui a pouco a gente já troca o ângulo de novo. Só pra gente ver se vai precisar de mais leite condensado pra isso aqui tudo. Eu acho que foi muito leitinho. Eu acho que nunca que isso aqui era 200 gramas, mas a minha mãe confirmou, entendeu a minha teoria. E fomos. Se precisar de mais leite condensado, a gente põe. Se precisar de mais leite condensado, a gente põe. Só quero que dê certo. Gente, eu acho que é melhor... Nossa! Minha espátula, ela está bem, como vocês podem ver, bem... bem usável. Eu não queria fazer isso por causa da minha unha, que ela é muito grande, mas... Ai, gente, vai ficar ótimo. Acho que vai dar certinho. Ai, meu Deus, eu tô tão confiante. Eu tô viciada naszias no TikTok, tô fazendo isso até com massa. Pelo amor de Deus. A gente não é só eu. Vocês também estão viciadas. Gente, eu sei que tem que ficar no ponto, que ela não vai grudar, porque... Nossa! Quando eu colocar a Nutella e o brigadeiro, ela tem que estar mais ou menos durinha, porque senão ela vai derreter. Faz sentido o que eu tô falando, né? E hoje, esse vídeo provavelmente vai sair essa semana Estou gravando ele terça-feira Que dia que vocês estão vendo esse vídeo E ontem eu bati 200 mil no Instagram Se você não me segue no Instagram, vai me seguir, Amadinha Bati 200 mil no Instagram Muito feliz e até soltei um sorteio lá topíssimo pra vocês Foram anos de dedicação, obrigada a todos que confiaram em mim E disseram que eu era capaz Ficou perfeita, super feliz Gente, ficou perfeita, ficou numa consistência perfeita Agora eu vou fazer o que? Eu vou fazer várias bolinhas Porque aí, quando a gente for colocar recheio Eu só aperto, coloco recheio e fecho com o biquinho Cara, eu já estou em 2030 Vocês estão em 2020? Em 2030 eu estou Acabou a corona, fiquem tranquilos Como eu faço a bolinha super bonitinha Porque eu sou muito detalhista Muito perfeita que sou isso Eu vou colocar no timelapse Pra não ficar tão demorado E aí a gente volta Tcharam! Já fiz bastante bolinhas, gente Tá vendo? Eu vou fazer elas assim Aí eu vou fazer um buraquinho Colocar no tela E depois só puxa Não, sério Na minha cabeça Tá dando muito certo essa ideia Tá dando muito certo mesmo Mas se não der certo Eu vou ficar um pouco assustada Entendeu? Os meus sonhos vão acabar Eu vou colocar um buraquinho de congelador Para elas ficarem bem durinhas Para elas ficarem bem durinhas Para não... Quando eu colocar no tela Quando eu colocar no brigadeiro Elas não vão ter de forma alguma Coloca alguma Gente, olha que lindas ficaram lindas Você não vai comer Fala que ficou linda Não! Não é pra comer agora Eu tenho que colocar no tela do brigadeiro Gente, eu vou mostrar pra vocês Ficou muito linda Estou muito orgulhosa Você vai raspar a panela Me diz se ficou bom Ficou? Ficou bom? Gente, olha que lindas que ficaram Todas... Ai, muito neném Eu vou colocar no congelador Como eu falei pra vocês Aí a gente já volta Fala, a gente já volta Já volta Nossa Gente, vou pegar agora do freezer As nossas bolinhas De... Muito cansado Eu acho que não ficou muito duro Não, tá bom Eu acho que tá bom Meu Deus, seguro Pronto, gente Já tô aqui Com as nossas bolinhas Deixa eu ver um monte de olhinhas Meu Deus, deixa eu ver muito certo Tá Nossa, tá um pouco dura Tá acabando agora Mas tá, vamos Vamos lá E se Deus quiser ver dar certo Quem viu Eu vou pegar e fazer um buraco No meio Gente, tá muito dura Meu Deus, não deixei muito tempo Aí a gente vai pegar A Nutella Ou o brigadeiro Vou começar com a Nutella Eu acho que é mais fácil Que o brigadeiro Estava na meia dele Vai dar certo Acredito que vai Será que foi só uma teste Só pra ver se a mistura vai ficar boa É, gente Realmente congelou É, não era uma coisa que ninguém queria Mas aconteceu, entendeu O previsto já acontece Então, vamos lá Vou colocar aqui a Nutella Gente, isso aqui vai ser tudo Mesmo coxinho Que a gente tem com a Nutella Mano, eu não consigo fechar Porque olha Tive um paus aqui Eu não consigo moldar Gente, todas as minhas expectativas Foram rebaixadas pra zero Tá É, eu vou colocar um recheio aqui E o título vai ser Tentei fazer uma caixinha sem a Nutella Gente, eu tô fazendo uma técnica Muito usada na França Que é fazer um buraco No meio da nossa Antiga experiência De coxinha E colocar Nutella E não fechado Entendeu Mas se vai dar certo Ninguém sabe E vai ficar bom Acredito em MDV Quem mandou você vacila Hum, hum, hum Hum, hum Eu já tô fazendo esse vídeo Quando tá passando Paredão Do BBB Então me valorizem Gente, eu vou colocar agora Começar a rechear Eu já fiz o buraco em todos Espero que dê certo Entendeu? É a minha estratégia Gente, assim Bonito não vai ficar Entendeu? Eu gostava dos meus planos Igual eu vi no site Mas vai ficar muito mais gostoso Do que eu vi no site Ai, falar sério Eu tava com tantos expectativas A minha ideia na minha cabeça Tava ficando incrível Ia ser uma super coxinha Hum Você vai sujando a dedo E vai limpando com a boca Gente, eu tô perdendo BBB Perdendo não, né? Eu estou fazendo conteúdo muito top Pra vocês Que vocês super vão querer Vou ter na casa de vocês Não, sério Vai ficar muito gostoso Como a geral aqui gosta mais Da de Nutella Eu tô fazendo bem mais Da de Nutella Fazer tipo assim Uma cinco Da de brigadeiro Pronto, seus lindos Agora eu vou colocar Uma, duas, três Quatro, cinco, seis De brigadeiro Gente, ficou muito feio Ei, pai Ficou feio Mas tá bom Eu juro Prova-se de brigadeiro Uma bomba De bom ou de ruim? Bom ou de uma bomba Não querem Mãe Eu não quero Mãe, você tem que provar Eu não quero Você tem que provar Nem que seja um pedacinho Você desvalorizou Você falou que eu não ia conseguir fazer Vai Eu não quero Eu não gosto de Nutella Eu tô comendo pipoca Mas tem de brigadeiro Eu não gosto de comer brigadeiro Ai, gente Tá, minha mãe não vai dar a opinião dela Mas eu certeza que ia ser muito boa Agora vamos dar pra Xuxonha Xuxonha, prove E dê sua nota Você quer brigadeiro ou Nutella? Eu falo vários Brigadeiro ou Nutella, gata? Brigadeiro ou Nutella? Aham Nutella Nutella Vai, prova 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 Morde Ficou bom? Sim Vou dar uma nota Onze Então foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Minha família adorou Não, adorou a família A Lizy amou também Minha mãe não quis provar Mas agora é minha vez, gente Porque eu sofri pra fazer isso Entendeu? Muito bom Se gostou, deixa o seu like Se inscreve no canal Super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau